Os Tosh estão entre nós, olha só quanta cartinha da hora, olha esse Messi, imagina agora você tirando esse Messi e tendo ele no seu time, ou esse Mbappé, ou esse Haaland, ou essas jogadoras incríveis, ou esses icons, é muita gente boa, faz tempo que eu não faço um pack over, então hoje é um bom dia pra gente tentar a sorte, já vai deixando o like, vamos ver o que eu consigo aqui. Olha, temos alguns pacotes aqui em destaque, tá, vamos tentar, mano, tem um bem caro inclusive de 2k, vou deixar ele por último, vou começar por esse aqui, na verdade esse também é caro pra caramba, todos são caros, mas vamos deixar na mão da Donnie, Donnie, faça a gente feliz hoje, por favor, vamos ver se a gente tem sorte, português, atacante, Cristiano Ronaldo, cara, Cristiano Ronaldo, velho, imagina se ele tivesse Tosh, a gente ia tirar ele agora, não, se ele tivesse Tosh, a gente não ia tirar ele, porque a Donnie é assim. Tá aí o CR7, começamos bem, hein, robôzão, velho, tá maluco, ainda veio Stone, Strike, Marcos Lorente, Molina, DeMarcos e um monte de gente boa, agora eu vou abrir esse aqui, ó, tá, esse aqui acho que tá até melhor, né, mas como eu quero abrir todos uma vez, caramba, tem até isso aqui, mano, que isso, velho, mas vamos abrir isso aqui, vai, e o FIFA Points, caro, dói na alma, mas tudo por vocês, tudo pelo conteúdo, atacante do leão português, aqui já não foi tão bom assim, né, mano, é, foi bom pra caramba, 89, fala dela, fala dela, 89, muito bom, veio o Grealish, mano, os pacotes tão brabos, tá, e olha que eu já tenho ela, que triste, a gente pode botar ela no mercado pra vender, né, abrir a vendinha do Lucas, tá aí, pra quem quiser comprar. Agora vamos abrir aqui, ó, de 3K, ele é o mais caro em FIFA Points, esse aqui do lado aqui, ó, é o mais caro em Coins, 400K, mas vamos lá, né, 3K na mão dela, da nossa grande senhora, dona famosa EA, francês, atacante, o Milan, o Giroud, caraca, aí é triste, aí bate aquela bad, nossa, não faz essa dancinha pra mim não, Giroud, por favor, se você tivesse 90 de classificação geral, eu gostaria dessa dancinha, mas com 86 não rola, é só o Giroud que veio aqui de bom mesmo, né, vamos abrir isso aqui então, ó, bora, isso aqui é o Tote Brabo, tá, ele é o mais caro em Coins, mas ele é o segundo mais caro aqui em FIFA Points, é, 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 UFC Points, né, mudou. Português, meio campo central, o City, Bernardo Silva, beleza, gostei, gostei, Bernardo, e veio, opa, opa, dois, fala deles, pode falar, ó, os dois jogadores da hora, né, mano, que vem dois aí. Então a gente teve Bernardo Silva de destaque e a Tauta Engler, jogadora chilena, goleira, braba, ainda veio com D, bom, mano. Ainda temos esses pacotes aqui, todos eles estão aqui disponíveis ainda, né, pensei que tinha um limite, mas não tô vendo limite deles aqui não, cara. Vamos continuar nesse pacotinho aqui mesmo, queria um Tote pelo menos, mano, da Suécia. Já sei que deu ruim, né, jogadora, jogadora, não, vou dar Rolf, 87, não é ruim, vem dois. E o Cobel, não que seja ruim, não é ruim, mas a gente quer Tote. E o Cantezão também, mano, essa cantezão tá boa demais, na moral. Mais um desse, Espanha, volante, Rodri. Seria bom ser... Vem o Aikon, hein, vem o Aikon, vem o Aikon. Vem o Aikon, vem o Aikon pelo, quem é? Mentira. Olha o Seedorf aí, moleque. Muito bom, pô, muito bom. Mas como eu ia falando, o Rodri vai ganhar Tote, né. A cartinha dele Tote não tá disponível ainda, porque só tem atacante Tote. Mas imagina, deixa eu ver quanto tá valendo. Ó, tá valendo uma grana, hein. Comparar o preço do Seedorf. Aí, ó, valendo uma grana boa, mano. O Rodri, deixa eu ver. O Rodri... Também, vale uma graninha legal. Cara, a verdade é o seguinte, faz tempo que eu não faço um pack opening que vem tanta carta boa. Tá vindo carta boa o tempo todo, vocês estão vendo, né. É claro que a gente quer os Tote. Mas tá vindo carta boa o tempo todo. Acho agora o ZK forte, 87. Esse pacote é brabo, eu sei, mas agora deu uma ZK forte, né. Só o 87, só o Meynan aqui, não é aí não, né. Aí veio o Kimmich também, o Odger, ó. Vários jogadores bons. O que será que eu tenho que fazer pra tirar um Tote, né, mano? Será que eu tenho que... Sei lá, mano. Apertar com o dedo do pé, o botão. Volante do bairro de Munique. Kimmich, acabei de tirar. Veio também o Zzeko. Da hora, né. A cartinha do Zzeko tá bem legal. Veio o cross, cancelo também, fold, hein. A gente vai abrindo esse pacote aqui maravilhoso. Vamos abrindo. Queremos nosso Tote. Goleiro, não, mano. Quando bate no gol, né. Aí, o Black, caramba. O Black é bom, velho. 88. E veio quem também? De novo, o Zzeko. Nossa, dobradinha de Zzeko, hein. Veio também outra jogadora da seleção da semana, ó. Essa jogadora aqui, velho. Bom, agora eu vou abrir esse pacote Elite de Tote. Do Tote. Eu não tinha visto aqui, mano. Estava perdendo os pacotes Tote, talvez, né. A gente tinha conseguido alguma coisa já aqui. Vamos ver. Eles são caros. 3K. Pagatela de 3K. Brasil, volante, Casemiro. 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 89. Já chega nervoso aqui. Vem com ele o Harry Kane, 89 também. Beleza. Dobradinha pesada. E o Pedro Gonçalves. Nossa, galera, né. Galera aqui. Harry Kane é 90, não é 89. E agora? Olha isso, mano. Vamos pegar Tote emprestado. Nossa Senhora, que da hora. Pegar a Kerr. Agora vou pegar a Smith, né. Ah, só faltava vir agora o tempo todo o Kerr e o Smith. Traz a Kerr de novo. Vai aparecer agora os... Opa, é isso que eu tô falando, ó. Rai com Tote. Pegar o... E aqui, o Vieira. Caramba. Montar um time da hora. Mesmo que eu não empreste pra jogar, vai ser da hora. Agora a gente tem esse pacote de 2K, né. Aquele pacote lá de 3K foi embora. Acabou-se. Já era. Francês. Atacante. Ah, como engana isso agora, hein. Vai tomar banho, mano. Rubem Dias. Já pensando que ia conseguir o Mbappé aqui, velho. Tá maluco. Vou pegar os jogadores empréstimo agora. Vai. De novo, filho. Que isso. Agora, 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 agora. Uh. Messinho. Vem pra cá. Segurando a bola de ouro dele, tá. Fala dele. Opa, Peter Check. Pegar o chave que eu não tenho ainda. Bom, agora temos esses pacotes aqui que são um pouco mais baratos. Vamos tentar, né. Custa aí 500 FIFA Points, mais ou menos. Só que a gente não conseguiu os TOT já nos outros pacotes bravos, né. Nesse aqui eu acho que a gente não vai conseguir também. Mas vamos ver que a gente... Ó. Tá bom. Começamos com o Son e com o Ederson. Tá maluco. Outro jogador que é o TOT, mas não está disponível ainda aqui no Ultimate Team. Ah, não. Na verdade, quem ganhou o TOT foi o Alisson. Tô maluco. E olha só. Temos uma jogadora nova aqui, ó. A Rensen. Superpacote 86+. Será que tem coisa boa nesse Superpacote 86+,? Argentina. Atacante. Lautaro Martínez. Também não foi ruim, não. 87. Veio também o jogador da semana com ele. Quem foi o cara? Quem foi? O pior é que não. Ah, tá aí, ó. Zeco de novo. Meu Deus do céu. Quem sabe agora? Português. Meio campo central. Bernardo Silva de novo, cara. Ai, que tristeza, rapaziada. Vocês têm que me ajudar. Eu vou estar ouvindo o Zeco de novo, cara. Mano do céu. Não aguento mais tirar o Zeco. TOT, 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 TOT. Nossa Senhora. Robertson. Robertson. É o que eu falei pra vocês. Veio carta boa o vídeo inteiro. Mas TOT que é bom nada, né? Veio até a Irene Paredes também aí, ó. A zagueirona braba. Agora temos um argentino. De novo, Lautaro Martínez. Figurinha repetida. Vai vir com o Zeco de novo. Não. Um Odegaard. Beleza. Eu acho que vai ser difícil tirar um TOT, mano. Zagueira. É a zagueirona, né? Ela é braba, pelo menos. Bruno Fernandes de novo. Eu quero TOT. Português. Meio campo ofensivo. É ele, Bruno Fernandes, pela milésima vez. E o Kimmich. Vou abrir agora o pacote TOT mais barato, tá? É o pacotinho TOT mais barato. Aí vai vir o quê? Vai vir o quê? Aí não veio nada de bom. Mais ou menos. Mais ou menos. Última tentativa. Vai vir o Modric. Vai vir o Modric. Já tiramos o Modric. Já tiramos o Modric. E é TOT. Tá bom. Agora sim a última, tá? A última. Vai. Vai vir o Reus? Não. Óbvio que não é o Reus. Ciala. E ainda veio ali o Robertson. Vai. Só umzinho. Vai. Agora sim. Gente, é a última, tá? É a última. Pronto. Acabou. Não vou abrir mais depois dessa. Caraca. Não. Aí vou ter que abrir mais. Porque veio um goleiro do Borussia. Não. Aí não vale, né? Aí não vale. Vou ter que abrir outra. E o Bernardo Silva, que a gente tirou um milhão de vezes. De fato, muito difícil conseguir um TOT. Foi a minha última tentativa. Belehan. Bele Goal. Ele tem TOT, mas não tá ainda no Ultimate Team, né? Mas, cara, dá hora tirar o Bele Goal aqui. Por isso que a gente não conseguiu nenhum TOTzinho. Pô, rapaziada. Tentamos aí. Não tivemos sorte. Não tivemos sorte no Pack Open. Mas vamos tentar mais aí. Quem sabe mais pra frente. Comenta aí se você também fez Pack Open. Vou tirar alguém. Deve jeito aqui. Até vir um like. Foi o Cedar. Foi isso. Tamo junto. Até mais.